A polícia civil prendeu agora há pouco Luiz Cordeiro, de 64 anos, quinto suspeito de envolvimento no sequestro de um idoso de 74 anos, ocorrido no mês passado em Ribeirão. A vítima é pai de um empresário do ramo de revenda de veículos na cidade. O suspeito, que teve prisão preventiva decretada ontem, foi preso numa casa do complexo Ribeirão Verde e estava escondido atrás de uma porta. O homem nega a participação no crime. Estou sendo preso injustamente. Injustamente. Não, não participei. E nenhum planejamento? Nada, 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 nada. O senhor acha que está sendo preso, então? Por que? Por injustamente. Injustamente. O senhor tem envolvimento com o grupo? Não. Sabia dos sequestros? Não, 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 não. Não sabia. O Luiz, na realidade, é o cara que passou as informações sobre o patrimônio da vítima. Ele era amigo da família. O celular dele foi vistoriado e ele liga para o Francisco até no momento do sequestro. Então, foi solicitado a prisão preventiva dele. A justiça acatou o pedido e foi expedido o mandado de prisão.